E é hora de conferir mais uma reportagem da nossa série Eu Longe das Quadras, que está contando como os atletas da Copa Rio Sul de Futsal estão mantendo a forma até o torneio ser retomado. O papo de hoje é com o Paulo de Barra do Piraí. Paulo Henrique, craque de Barra do Piraí. Fixo Canhoto já foi vice-campeão da Copa Rio Sul. Também manda bem no campo. Chegou a ser profissional e jogou até fora do Brasil. Agora ele compartilha o que aprendeu nos gramados e nas quadras. Já são 11 Copas disputadas. O cara tem experiência. E todo início de ano era sempre aquela ansiedade de começar um novo campeonato. Mas aí veio a pandemia e os planos tiveram que ser adiados. Ano passado a gente conseguiu montar um grupo muito forte. Um grupo que a gente conseguiu aliar jovens jogadores que estavam começando a trajetória na Copa. Com jogadores já rodados, até com títulos por outras cidades que a gente conseguiu trazer de volta. Então a gente tinha uma expectativa muito grande. Infelizmente a pandemia veio e atrapalhou aí. Barra do Piraí é uma daquelas cidades que respiram a competição. A torcida não só acompanha os jogos no ginásio, como também apoia e até cobra. Nossa torcida é bem exigente. Sempre cobra muita gente. Apoiam muito nos jogos, mas cobram também nas ruas. Estão sempre perguntando. Tem torcedores que comparecem até nos treinamentos. Barra do Piraí é uma cidade com muita tradição no futsal. Sempre revelou grandes jogadores. A gente está aí na fila há bastante tempo sem conseguir o título. Mas se Deus quiser, em breve a gente vai conseguir chegar nesse objetivo aí. Ano passado só deu tempo de sentir um gostinho. Barra disputou uma partida antes da paralisação. Derrota fora de casa para Miguel Pereira. Você acredita que o time vai manter a mesma base? Vão ter mudanças? Gente que não deve voltar? Que não quer mais mexer com o futsal? A gente já começou a preparação, já estamos treinando aos pouquinhos, montando o grupo novamente. Já conseguimos trazer bastante jogador que estava com a gente. Tem outros que estão chegando também. A Copa ainda não tem data certa para voltar. Mas quando tiver... Com certeza o Barra do Piraí vem forte, sim. Com certeza o Barra do Piraí vem forte, sim.